Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês um artigo de um autor que eu gosto muito, Hans Hermann Hoppe, um autor anarcocapitalista, um dos principais autores anarcocapitalistas que tem por aí e é um artigo que ele publicou em novembro de 2014, dia 9 de novembro de 2014, chamado por que o socialismo sempre irá fracassar. Então é um texto, ele tem um caráter um pouco diferente daqueles outros textos que eu já publiquei aqui, a diferença entre a posição do Mises e do Hayek. Esse texto ele usa um pouco mais, ele não se restringe só a discutir o argumento do cálculo econômico, ele fala de, ele argumenta usando mais recursos, mais, mais, como é que se fala, mais incentivos, ele usa mais, ele aponta outros problemas que tem no socialismo. Então, vou começar a leitura, no final eu faço aquele comentário de sempre. Por que o socialismo sempre irá fracassar? O socialismo e o capitalismo oferecem soluções radicalmente diferentes para o problema da escassez. Já que é impossível que todos tenham, imediatamente e ao mesmo tempo, tudo aquilo que querem, como então podemos decidir de modo eficaz quem irá controlar os recursos que temos. A solução que for escolhida trará profundas implicações. Ela pode significar a diferença entre prosperidade e empobrecimento, trocas voluntárias e coerção política, liberdade e totalitarismo. O sistema capitalista soluciona o problema da escassez ao reconhecer o direito à propriedade privada honestamente adquirida. O primeiro a utilizar um determinado bem torna-se o seu proprietário. Outros podem adquiri-lo por meio de trocas e contratos voluntários. Mas até que o dono da propriedade decida fazer um contrato para comercializar sua propriedade, ele pode fazer o que quiser com ela, desde que ele não interfira na propriedade alheia, danificando-a fisicamente. O sistema socialista tenta solucionar o problema da propriedade de uma maneira completamente diferente. Assim como no capitalismo, as pessoas podem ser donas de bens de consumo. Mas no socialismo, diferentemente do capitalismo, as propriedades que servem como meios de produção são coletivizadas, não possuindo proprietários. Nenhuma pessoa pode ser dona das máquinas e dos outros recursos utilizados na produção de bens de consumos. é a humanidade, por assim dizer, a dona desses recursos. Apenas um tipo de pessoa pode comandar os meios de produção, os zeladores do sistema, aqueles que controlam todo o arranjo socialista. As leis econômicas garantem que a socialização dos meios de produção sempre irá gerar efeitos econômicos e sociológicos perniciosos. Qualquer experimento socialista sempre acabará em fracasso, por cinco motivos. 1. O socialismo resulta em menos investimentos, menos poupança e um padrão de vida menor. Quando o socialismo é inicialmente imposto, a propriedade precisa ser redistribuída. 2. Os meios de produção são confiscados dos atuais usuários e produtores e entregues à comunidade de zeladores. Mesmo que os proprietários e usuários tenham adquirido os meios de produção via consentimento voluntário dos usuários anteriores, os meios serão transferidos a pessoas que, na melhor das hipóteses, tornar-se-ão usuárias e produtoras de coisas que elas não possuíam anteriormente. Sob esse sistema, os proprietários e usuários anteriores são penalizados em prol dos novos donos. Os não usuários, não produtores e não contratantes dos meios de produção são favorecidos ao serem promovidos a posição de zeladores de propriedades que eles não utilizaram, não produziram ou não alugaram para usar. Assim, a renda dos não usuários, não produtores e não contratantes aumenta. O mesmo é válido para o não poupador, que se beneficiou à custa do poupador, cuja propriedade poupada foi confiscada. Torna-se claro, portanto, que se o socialismo favorece o não usuário, o não produtor, o não contratante e o não poupador, ele necessariamente eleva os custos sobre os usuários, os produtores, os contratantes e os poupadores. É fácil entender porque haverá menos pessoas exercendo essas últimas funções. Haverá menos apropriações originais dos recursos naturais, menos produção de novos fatores de produção e menos contratantes. Haverá menos preparação para o futuro porque todos os investimentos secarão. Haverá menos poupança e mais consumo, menos trabalho e mais poder. Isso significa menos bens de consumo disponíveis para trocas, o que leva a uma redução do padrão de vida de todos. Se as pessoas estiverem dispostas a se arriscar para obtê-los, elas terão de ir para o mercado negro e para a economia informal, onde poderão tentar contrabalançar essas perdas. Então aqui eu vou interromper a leitura um momento só para discutir um pouquinho nesse ponto e deixar um pouco mais claro o que ele está falando. O Hans-Hermann Hoppe está falando nesse ponto o seguinte, quando você transfere uma propriedade, um bem, uma coisa, de uma pessoa que se esforçou para ter esse bem, para uma pessoa que não se esforçou para ter esse bem, não teve custo, não teve que abrir mão de nada, você está penalizando a pessoa que fez sacrifícios e concessões para ter esse bem antes dele ser confiscado. Na hora que você faz o confisco, você passa um incentivo ruim para as pessoas, porque elas vão falar, bom, eu não vou produzir nada, eu não vou criar nada, eu não vou tentar produzir nenhum bem de capital, porque ele vai ser confiscado mesmo, então eu vou ficar sem fazer nada, porque eu vou receber um bem capital de outra pessoa, de um otário, que produzir. Então é isso que ele está falando nesse primeiro ponto principalmente. Vou continuar a leitura. Segundo, o socialismo resulta em escassez, ineficiências e desperdícios assombrosos. Essa foi a grande constatação de Ludwig von Mises, que ainda em 1920 já havia descoberto que o cálculo econômico racional é impossível no socialismo. Ele mostrou que em um sistema coletivista, os bens de capital serão, na melhor das hipóteses, utilizados na produção de bens de segunda categoria. Na pior, na produção de coisas que não satisfazem absolutamente nenhuma necessidade. A constatação de Mises é simples, porém extremamente importante. Como no socialismo os meios de produção não podem ser vendidos, não existem preços de mercado para eles. Assim, seu zelador não pode determinar os custos monetários envolvidos na fabricação ou na modificação das etapas dos processos de produção. Tampouco pode ele comparar estes custos à receita monetária das vendas. E como ele não tem a permissão de aceitar ofertas de outros empreendedores que queiram utilizar seus meios de produção, ele não tem como saber quais as oportunidades que está perdendo. E sem conhecer as oportunidades que está perdendo, ele não tem como saber os custos. Ele não tem nem como saber se a maneira como ele está produzindo é eficiente ou ineficiente, desejada ou indesejada, racional ou irracional. Ele não tem como saber se está satisfazendo as necessidades mais urgentes ou os caprichos mais efêmeros dos consumidores. Ou seja, a propriedade comunal dos meios de produção, por exemplo, das fábricas, impede a existência de mercados para bens de capital, por exemplo, máquinas. Se não há propriedade privada sobre os meios de produção, não há um genuíno mercado entre eles. Se não há um mercado entre eles, é impossível haver a formação de preços legítimos. Se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preços. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica. O que significa que uma economia planejada é, paradoxalmente, impossível de ser planejada. Sem preços, não há cálculo de lucros e prejuízos. E, consequentemente, não há como direcionar o uso de bens de capital para atender as mais urgentes demandas dos consumidores da maneira menos dispendiosa possível. No capitalismo, o livre mercado e o sistema de preços fornecem essa informação ao produtor. A propriedade privada sobre o capital e a liberdade de trocas resultam na formação de preços, bem como salários e juros, os quais refletem as preferências dos consumidores e permitem que o capital seja direcionado para as aplicações mais urgentes, ao mesmo tempo em que o julgamento empreendedorial tem de lidar constantemente com as contínuas mudanças nos desejos dos consumidores. Já no socialismo, não há preços para os bens de capital e não há oportunidades de trocas voluntárias. O zelador fica à deriva e no escuro. E como ele não conhece a situação de sua atual estratégia de produção, ele não sabe como melhorá-la. Quanto menos os produtores podem calcular e fazer aprimoramentos, maior a probabilidade de desperdícios e escassezes. Em uma economia na qual o mercado consumidor para seus produtos é muito grande, o dilema do produtor é ainda pior. Desnecessário dizer que, quando não há um cálculo econômico racional, a sociedade irá afundar em um empobrecimento progressivamente deteriorante. Qualquer passo rumo ao socialismo é um passo rumo à irracionalidade econômica. Interrompendo a leitura, esse segundo ponto ficou muito claro, na minha opinião. Eu não acho que vale a pena fazer nenhum comentário sobre ele. Então eu vou prosseguir com a leitura. Interrompi para dizer que eu vou prosseguir. Quando os pontos ficarem evidentes, eu não vou mais interromper para dizer que eles são auto-evidentes. Simplesmente eu paro se eu achar necessário. Terceiro, o socialismo resulta na utilização excessiva dos fatores de produção, até o ponto em que eles se tornam completamente dilapidados e vandalizados. Um proprietário particular, em um regime capitalista, tem o direito de vender seu fator de produção no momento em que ele quiser, e manter para si as receitas da venda. Sendo assim, é do seu total interesse evitar perdas no valor de seu capital. Como ele é o dono, seu objetivo é maximizar o valor do fator responsável pela produção dos bens e serviços por ele vendidos. A situação do zelador socialista é inteiramente diferente. Como ele não pode vender seu fator de produção, ele tem pouco ou nenhum incentivo para fazer com que seu capital retenha valor. Seu estímulo, ao contrário, será aumentar a produção sem qualquer consideração para com as consequências disso sobre o valor de seu fator de produção, o qual, por causa do uso constante e desmedido, só irá cair. Há também a hipótese de que, caso o zelador vislumbre uma oportunidade de utilizar seus meios de produção em benefício privado, como produzir bens para serem vendidos no mercado negro, ele terá o incentivo de aumentar a produção à custa do valor do capital, consumindo completamente o maquinário. Afinal, ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Não importa como você veja, não há propriedade privada e livre-mercado. Quando não há propriedade privada e livre-mercado, ou seja, quando há socialismo, os produtores estarão propensos a consumir o capital até sua completa inutilização. O consumo de capital leva ao empobrecimento. Quarto, o socialismo leva à redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis ao consumidor. Sob o capitalismo, um empresário pode preservar e expandir sua empresa apenas se ele for capaz de recuperar seus custos de produção. E como a demanda pelos produtos de sua empresa depende da avaliação que os consumidores fazem do preço e da qualidade, sendo o preço um critério de qualidade, a qualidade dos produtos tem de ser uma preocupação constante para os produtores. Isso só é possível se houver propriedade privada e trocas voluntárias de mercado. Sob o socialismo, as coisas são diferentes. Não apenas os meios de produção são coletivamente geridos, como também é coletiva a renda obtida com a venda de toda a produção. Isso é outra maneira de dizer que a renda do produtor tem pouca ou nenhuma conexão com a avaliação que os consumidores fazem do seu trabalho. Todos os produtores, obviamente, sabem desse fato. Assim, o produtor não tem motivos para fazer um esforço especial para melhorar a qualidade do seu produto. Em vez disso, ele irá dedicar menos tempo e esforço para produzir o que os consumidores querem e gastar mais tempo fazendo o que ele quer. O socialismo é um sistema que incentiva os produtores a serem preguiçosos. Quinto, o socialismo leva à politização da sociedade. Dificilmente pode existir algo pior para a produção de riqueza. O socialismo, pelo menos em sua versão marxista, diz que seu objetivo é a completa igualdade. Os marxistas observam que, uma vez permitida a propriedade privada dos meios de produção, está permitida a criação de diferenças sociais. Se eu sou o proprietário do recurso A, isso implica que você não é. Logo, nossa relação com o recurso A torna-se diferente e desigual. Ao abolir de uma só vez a propriedade privada dos meios de produção, dizem os marxistas, todos passarão a ser co-proprietários de tudo. E isso seria o mais justo, pois estaria refletindo a igualdade de todos os seres humanos. A realidade, porém, é muito diferente. Declarar que todos são co-proprietários de tudo irá solucionar apenas nominalmente as diferenças de posse, mas não irá resolver o real e fundamental problema remanescente. Ainda existirão diferenças no poder de controlar o que será feito com os recursos. No capitalismo, a pessoa que é dona de um recurso pode também controlar o que será feito com ele. Em uma economia socializada, isso não se aplica, pois não existem mais proprietários. Não obstante, o problema do controle continua. Quem irá decidir o que deve ser feito com o quê? No socialismo, só há uma maneira. As pessoas resolvem suas desavenças a respeito do controle da propriedade, sobrepondo uma vontade à outra. Enquanto existirem diferenças, as pessoas irão resolvê-las por meios políticos. Se as pessoas quiserem melhorar sua renda sob o socialismo, elas terão de ascender a posições mais valorizadas dentro da hierarquia dos veladores. Isso requer talento político. Sob tal sistema, as pessoas terão de despender menos tempo e esforço desenvolvendo suas habilidades produtivas e mais tempo e esforço aprimorando seus talentos políticos. A medida que as pessoas vão abandonando seus papéis de produtoras e usuários dos recursos, percebe-se que suas personalidades vão se alternando, alterando. Elas deixam de cultivar a capacidade de antecipar situações de escassez, de aproveitar oportunidades produtivas, de estar alerta a possibilidades tecnológicas, de antecipar mudanças na demanda do consumidor e de desenvolver estratégias de marketing. Elas perdem a capacidade da iniciativa, do trabalho e da resposta aos anseios de terceiros. Nesse cenário, as pessoas passam a desenvolver a habilidade de mobilizar apoio público em favor de suas próprias posições e opiniões, utilizando-se de artifícios como demagogia, poder de persuasão retórica, promessas, esmolas e ameaças. Sobre o socialismo, as pessoas que ascendem ao topo são diferentes das que o fazem sobre o capitalismo. Quanto mais alto você olhar para uma hierarquia socialista, mais você encontrará pessoas excessivamente incompetentes para fazer o trabalho que supostamente deveriam fazer. Não é nenhum obstáculo para a carreira de um político zelador ser imbecil, indolente, ineficiente e negligente. Só é necessário que ele tenha boas habilidades políticas. Isso é uma receita certa para o empobrecimento de qualquer sociedade. E esse é o artigo. Então, o Hans-Hermann Hoppe, agora eu vou trazer esse artigo para um nível um pouco mais científico, epistemológico e profundo. O Hans-Hermann Hoppe, aqui ele usa argumentos praxeologistas. Ele usa praxeologia. Ele usa dedução. Ele não está usando, por exemplo, o argumento do Hayek de problema de conhecimento, por exemplo. Um argumento que não está na praxeologia. Então, esse artigo, ele simplesmente não tem... Ele é um artigo muito dedutivo, muito lógico. E se as premissas dele são certas, e as deduções, o caminho lógico dele for certo também, a conclusão é correta. E a conclusão do Hoppe é correta. Isso que ele coloca acontece realmente em toda economia socialista. E ele trabalha com a questão dos incentivos. O que é que ele não fala nesse artigo e que são pontos de problema do socialismo também? Você não tem atividade empreendedora. Como assim? Uma pessoa pode... O mercado, ele é falho. E é mesmo. Mas existe um mecanismo de correção de erros. Esse mecanismo é o lucro e o prejuízo. Então, você tenta fazer uma coisa. O empreendedor, ele tenta fazer uma coisa. Se ele começa a ter lucro, ele começa a fazer mais dessa coisa. Se ele tem prejuízo, ele passa a fazer menos dessa coisa. Isso é um método de tentativa e erro. Você tenta, sem saber se vai dar certo ou não, você espera que dê certo. E conforme o seu resultado vá acontecendo, você acaba reforçando ou freando esse comportamento. É a questão do incentivo. Então, isso é uma coisa relacionada ao problema do conhecimento do Hayek. Que diz, olha, o conhecimento na sociedade, ele é desigual. As pessoas sabem coisas diferentes. E você precisa... E pessoas diferentes vão encontrar oportunidades diferentes. Essas oportunidades não estão disponíveis a um planejador central. Que é o ponto um pouco daquele outro artigo que eu fiz a leitura aqui. Do Robert Murphy. Esse problema do conhecimento, ele não é apriorístico. Você não consegue deduzir ele. Você não consegue deduzir, a priori, o que um consumidor quer. Você tem que tentar. Você oferece uma coisa para o consumidor. O consumidor decide se gosta ou não, compra de você ou não. E aí você acaba tendo lucro ou prejuízo. É a mesma coisa com os custos. Você produz um produto, você não está tendo lucro. Mas se você cortar alguns custos na sua produção, deixando ela mais eficiente, Você acaba tendo lucro. Você só sabe quais custos cortar e o que os consumidores vão aceitar como corte de custos. Porque isso vai alterar a qualidade do seu sistema. A menos que você descubra uma nova tecnologia. Você só sabe se os clientes vão aceitar na hora que eles fazem a compra. Na hora que eles compram de você esse produto que você está oferecendo. Então, isso não é praxeologia. Isso não é Mises. Isso é Hayek. São argumentos diferentes. E o Hoppe, ele coloca principalmente posições Misesianas. O Hayek, não quer dizer que um está mais correto que o outro. Mas o Hayek, ele aborda o problema do socialismo de um ponto de vista diferente. Ele fala, além de tudo aquilo que o Mises falou, tem estes outros problemas. Que vai desembocar no empreendedorismo do Kirchner. Isso vai demorar uns 30 anos pra acontecer. Vai passar por Lackmann, vai passar por Rothbard. E aí o Kirchner vai resolver esse problema. Então, essa é a posição desse artigo. E aí a gente olha pra Venezuela e vê essas coisas acontecendo. A gente vê isso tudo acontecendo. Por que é que economias socialistas sempre dão errado? Por causa disso. E aí, é importante eu colocar, antes de finalizar esse vídeo, só mais uma coisa. E é uma coisa que nem todo mundo sabe e é uma coisa muito importante de frisar. Existem vários e vários tipos de socialismo. Não existe só o marxista. Como assim? O socialismo, ele é uma ideia coletivista. É você tratar a sociedade como um todo. Você dá valor à sociedade. Você não dá valor ao indivíduo. O Marx defendia, ele construiu a tese de que a história vai progredir, que o progresso vai acontecer, que a história vai sendo escrita a partir de conflitos entre classes sociais diferentes. Antes era o senhor feudal com o servo. Antes era, não sei, relações militares. Hoje, no capitalismo, essa guerra entre classes, essa dominação de classes seria entre uma classe dona dos meios de produção e uma classe que não é dona dos meios de produção. Os proletários são os proletários e os burgueses. Os proletários são os... Seria contra-respectivamente. Os proletários são os que não são donos. Os donos são os burgueses. Essa é a visão. E aí os burgueses dominam e exploram os proletários por causa da sua posição econômica. Isso é Marx. O que que é, por exemplo, outro modo socialista que é o nazismo? O nazismo, o comunismo, o... qual que é o nome do outro, do Mussolini? Oh meu Deus, o fascismo. Nazismo e fascismo são mais relacionados à ideia de você ter um líder, você tem as classes sociais, mas o progresso ele só existe a partir da criação de um... da... da... A partir do papel de um líder. Então nesse ponto, a gente não pode dizer que nazismo é socialismo marxista. Mas a gente pode falar que nazismo é um tipo de socialismo. Não é marxista, mas é socialismo. fascismo. E por que mais dá pra dizer isso? Porque no regime nazista você tem todo o poder ao estado, isso daí fascismo, de uma forma mais ampla. No fascismo você tem todo o poder ao estado, tudo no estado, nada fora do estado. O símbolo do fascismo é um feixe. É como se você pegasse vários... Imagina lápis de cor, você pega vários deles e junta todos e amarra eles. Juntos eles são mais fortes. Essa é a ideia do fascismo. Juntos somos mais fortes. O indivíduo nada é sozinho. Por isso é coletivista. Por isso é socialista. Porque ele coloca o estado como um protagonista muito forte na economia e na sociedade. O estado vai mandar na produção. E isso ficou mais evidente no nazismo. O nazismo, a galera de esquerda não gosta de falar, de ouvir que o nome do partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não gosta. E eles vão falar, se o nome é esse, a República Democrática da Coreia não deveria ser uma ditadura do Kim Jong-un. Deveria ser uma democracia. Então, por isso, de nada servem esses nomes. Então, aqui uma coisa. Primeiro, na época, colava, pegava bem você falar que era socialista. Hoje, pega bem você falar que você é democrático. Coisas de esquerda adoram falar que são democráticas. Adoram falar em democracia, em democratização das coisas. Num outro vídeo eu falo o porquê democracia é uma péssima ideia. Para eu não me passar por um... Para eu não deixar tão fácil para a galera querer queimar meu filme sendo desleal, vai o seguinte. Se você tem 70% das pessoas... Vamos pegar o caso do Brasil, um caso prático, vai. Por que democracia é uma bosta? Porque, nas eleições de 2014, a Dilma ganhou com 50 milhões de votos. O Aécio perdeu com 45 milhões de votos. E o Brasil tem uma população de 200 milhões. Então, a Dilma ganhou com mais ou menos 25% da população. Você vai fazer 75% das pessoas engolirem uma coisa que elas não querem? Ai, que merda! Que ruim! Poxa! Por isso que democracia é ruim. Você impõe um desejo a pessoas que não querem. Você fala, olha, não importa que você é minoria. Foda-se! Foda-se a minoria. A democracia fala isso. E aí a esquerda entra em uma contradição. Ela fala que defende as minorias, mas defende um regime que não dá espaço para as minorias. Não, mas a democracia não pode desrespeitar as minorias. Por isso que a gente tem o parlamento... Não, mas não funciona. Não funciona. Simplesmente assim. Não funciona. Então, vamos voltar. Socialismo. Então, tem o socialismo totalitário que é... Eu vou falar mais desses dois. Tem o socialismo totalitário... Não, tem mais um que eu vou falar, vai. Tem o socialismo totalitário que é o nazismo. Por que ele é socialismo? Porque o Hitler falava, olha, as fábricas vão produzir o que eu quero que elas produzam. Vai produzir armas. Eu quero produzir armas porque eu quero fazer uma guerra daqui a pouco. E os donos dos meios de produção vão ter que produzir aquilo. Então, a liberdade econômica existe só nominalmente. Existe só... Na verdade, nem no papel, né? Porque no papel está falando que o... A empresa está no nome do burguês, mas quem manda o burguês produzir ou não é o Hitler. Então, você não tem livre iniciativa, você não tem livre mercado, você não tem livre contrato, você tem ordem política. Isso é socialismo. E aí, um outro tipo de socialismo, que eu vou falar um pouco, que é a social-democracia. Social-democracia é de socialismo e democracia. O que que eles falam? Eles querem... Eles não querem fazer uma revolução logo de cara. Eles querem ir de pouco em pouco e... Aumentando o tamanho do Estado, pra você... Pra ele ir regulando a sua vida privada. É um pouco o caso do Brasil hoje. Então, você tem um Estado gigantesco, monumental... Tem uma palavra muito legal pra isso... Paquidérmico. Você tem um Estado paquidérmico... E esse Estado, ele vai controlar a economia do jeito que ele quiser. Então, aqui no Brasil, é uma merda empreender, porque o Estado, que a gente tem, é consequência de 12 anos de PT, que não é social-democrata. PT não é social-democrata. E, antes dele, teve Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, que é social-democrata, assumido. Antes dele, teve Itamar Franco... Errei... Não é isso mesmo, Itamar Franco? Eu tava confundido com o Itamaraty. Itamar Franco, que também é social-democrata. Antes dele, tinha o Collor, que fez a merda que fez. Ele não era social-democrata, mas ele fez uma cagada também. E, antes disso, a gente teve o... Não, eu acho que eu pulei alguém. Eu acho que eu pulei alguém. Bom, enfim... É... Itamar... O Collor... O Collor foi eleito antes do... Do cara que manda no Nordeste. Ah, não lembro o nome dele agora. É o cara do Sarney. O cara do congelamento de preços. O Sarney, antes do Collor... Antes do Sarney veio o Collor e depois do Collor veio o Itamar Franco. Se eu não me engano, tá? Eu acho que tô esquecendo de alguém entre o Itamar e o Sarney. Mas tudo bem. É... Então, assim, a gente passou... O Estado Brasileiro, ele só é grande assim... Por causa de toda essa... Todo esse caminho ideológico que a gente seguiu durante a nossa... Nova República. História da Nova República. Então... Esse é o conceito. Então, esse é o artigo. Por isso que ele não vai... Por isso que o socialismo não vai dar certo. Aprioristicamente... É... Explicado por Hans Hermann Hopp. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E... É isso. Não tenho mais nada pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Se divertido. E... Muito obrigado pela atenção. E... Até mais.